Fala, viajantes! Bom dia! Bom dia! Estamos deixando aqui a cidade de Kastramar, com destino a Jaroslav. Acabamos de sair do nosso hotel aqui e estamos indo procurar a estação de ônibus agora, ou a estação de trem. A estação de ônibus fica bem longe aqui do centro, então a gente tem que dar um jeito de chegar lá, tem que descobrir qual ônibus que vai para a estação de ônibus. E de lá a gente vai para Jaroslav, que fica cerca de duas horas mais ou menos daqui de Kastramar. Então, vamos juntos! Estamos deixando aqui a cidade de Kastramar, estamos ainda no ônibusinho sentido lá rodoviária. A gente demorou um pouquinho para que a gente teve que trocar o dinheiro, porque a gente estava sem moedinha para pagar o ônibus, custa 20 rublas. Vamos dar para cá também com ele. Vamos embora? Agora esquentou. Entrando no ônibus, vocês querem começar a esfriar. Então, vamos embora então? Bora, bora para Jaroslav. Então, vamos descer do ônibus ali, conseguimos pegar um ônibusinho até aqui, aftovatsal. Um passando o pé no outro. E agora estamos atravessando o túnel aqui para a estação, vamos ver que lado sai aqui. Dentro dos túneis tem um monte de barraquinhas vendendo um monte de coisa, roupa, comida, e a gente está chegando aqui, aftovatsal. Escrito em letra cursiva ainda, que a letra russa já é difícil de entender em letra cursiva, então não se entende nada. Eu não consigo entender nada não. Olha o cheiro daquele pastelzinho, olha. Ah, é. Cheirinho de comida. Aqui, olha. Acabamos de chegar aqui na estação de ônibus e começou a chover. Olha só. Levamos sorte. Acabamos de entrar aqui numa cobertura e começou a chover. Levamos sorte. Vamos comprar a passagem agora. E aqui é bom que a gente já chega e já pega o ônibus e o ônibus já sai em 5 minutos. Hoje a gente está levando sorte, na verdade. Todas as vezes que a gente chegou, a gente comprou e o ônibus chegou e a gente já saiu. Acabou de chegar o nosso ônibus. Agora é 10h52 e ele sai 10h55. Eles são bem pontuais aqui, né? Então a gente leva sorte todas as vezes que a gente pegou o ônibus aqui. Ah, e aqui tem o seguinte. A gente comprou a passagem, 290 rublos. E é a primeira vez que a gente vai ter que pagar para despachar a mochila. No caso, 20 rublos a mais só para cada um, né? Nas outras vezes, todas as vezes a gente levou a mochila em cima, tranquilo, e não precisamos pagar. Agora foi mais 20 rublos para pagar, porque eu acho que é o ônibus maior ali. É, a gente veio fazer ônibus pequenininhos os outros, né? É, van, ônibus pequenininho. Agora é ônibus grande e vamos ter que despachar a mochila ali. Vamos embora para Jaroslav. Embarcamos aqui no ônibus para Jaroslav. Galera muito simpática aqui, né? A tiazinha que confere o bilhete. Toda rodoviária tem uma pessoa da própria rodoviária que confere o bilhete, né? Para ver se é a pessoa mesmo. Nesse caso, ela pediu o passaporte para conferir e tudo. E daí pediu para todo mundo colocar o cinto, né? Primeira vez que pediram para colocar o cinto. E daí o motorista também, gente boa, perguntou se a gente era italiano. Ele falou, não, é brasileiro. E daí ele, ah, Neymar, Neymar, né? E daí tá. Daí a gente entrou no ônibus, o nosso banco lá na frente, ele pediu para... Ele pediu não, ele falou, ó, se vocês quiserem sentar lá atrás, que os bancos são mais... Mais espaçosos. Mais espaçosos, né? Pode sentar aqui, o ônibus tá vazio, né? Daí a gente tá aqui no bancão, que fica mais tranquilo. Ele tá com a mochila pequena, né? No pé. Mochila aqui no pé, no bancão tranquilo. E com outra apertadinha lá na frente, a gente tá no sossegado aqui. Ah, daí o Japo foi também ajudar uma senhorinha a colocar uma sacola ali em cima para guardar. Daí a tiazinha que tava ali pegando o cinto. Ah, eu sou brasileira, eu sou brasileira. É. Legal. Legal. Vamos embora para Iarazola. E agora a gente tá deixando aqui a cidade de Kastramar. E essa é a cidade mais longe que a gente vai de Moscou, né? Agora a gente tá voltando para o sentido Moscou. Infelizmente. E daqui a gente passou em Vladimir, Suzdal, Ivanova. A gente acabou não ficando e a gente ficou mais um dia aqui em Kastramar. E agora a gente tá indo para Yaroslav. E depois a gente vai ver se a gente fica em Rostov, Velik. E também Sergeyev Passad, né? Talvez. Não, Sergeyev Passad a gente vai com certeza. Que dizem que é a mais bonita. Talvez seja Rostov, Velik. Talvez. É, Rostov é muito bonito também. Rostov, Velik. Talvez não vai dar tempo para a gente conhecer. Porque a gente quer chegar em Moscou com uns dias de antecedência do voo, né? Para não correr risco aí, né? Mas fazer o quê? Um dia a gente volta com bastante tempo. Aí ficaram os três meses que a gente pode ficar aqui na Rússia. Comprei uma água aqui, mas eu não vi que era água com gás. Porque eu peguei a mais barata lá só para trocar o dinheiro para pegar o ônibus, né? E daí água com gás. Agora a Patrícia foi abrir aqui e explodiu a água. Molhou o corredor, molhou o banco do lado, molhou a minha jaqueta. Ainda bem que não tem ninguém no ônibus, não ia molhar todo mundo aqui. Molhou o banco lá do outro lado. Não tinha farisa aqui. Tava dentro da mochila. Chacoalhando. Chacoalhando. Vamos ver, abre o negócio. Ah, não vou abrir de novo. Só para fazer o piscinho. Olha lá. Não, agora já foi. Mas também tem um milhão de gás aqui. Cobreu? Ah, agora não ficou. Agora que explodiu. Olha, estamos passando em cima do rio Volga aqui, olha. Vou mostrar. Aqui o rio Volga lá, a catedral do Kremlin lá que eles estão reconstruindo, né? E o nosso hotel, será que dá para ver daqui? Acho que é aquele azulzinho lá. Não, não é, não. Está lá na frente, não dá para ver o nosso hotel. É, ou é aquele azul lá. Tem um trocinho azul lá. Bem aqui, olha. Cadê? Aqui pode ser o nosso hotel. Tchau, tchau, Castrama. Olha o monastério lá. Dá para ver daqui o monastério bonitão lá. Lá no fundo. Virejando, bonita. Aqui no meio não anda, né? Já estamos em Aroslav. Pegamos informações ali com o motorista, a gente boa ali. E ele já nos disse que é só pegar o trolleybus ali na frente. E umas quatro estações ali para frente e a gente já está no centro. Agora a gente vai ali pegar o trolleybus. Daqui a pouquinho a gente já está procurando o nosso hostel lá no centro de Aroslav. Estão atravessando aqui a passarela aqui para pegar o trolleybus. E aí uma tiazinha falou para a gente não tirar a fotografia. Que a polícia vem atrás. Não sei por que eu estou vendo isso. Não entendi isso pelo menos, né? Vamos ver. Estamos chegando. Pegamos o ônibus lá na rodoviária. O ônibus, sete estações já está aqui, né? A gente está acompanhando tudo pelo GPS ali do Google Maps. Aliás, tem que falar o seguinte. A internet aqui. Comprei um chip de internet da Rússia aqui. Paguei 350 rublos. Dura por um mês, ilimitado. E um ajato, um ajato. Tanto que eu estou roteando a minha internet para o telefone da Patrícia. E os dois estão funcionando a full, rapidão. Vistra. Rote um vistra. Muito legal. E depois eu dou umas dicas aí desse chip da MTC aqui. Muito bom. Ótimo, ótimo. Bonitinho para usar o mês. Eu acho que foi a melhor internet que eu já usei na vida. Tanto que é melhor que a internet do hotel que a gente estava. Estava usando o Wi-Fi do hotel. Estava meio a boca. Que eu desliguei e coloquei o 4G lá da MTC. Estava bem mais rápido. Agora a gente vai achar o hotel que fica bem pertinho daqui. Um minuto. Um minuto. Então vamos encaixar a direção. Olha isso. Agora... Quarto duplo. A gente está pagando nesse quarto 900 rublos. Por enquanto a hospedagem mais em conta. Que a gente encontrou e o hostel bem bonitinho. Bem limpinho. Olha aqui a caminha de casal, espelho. Lugar para deixar ali as roupas penduradinhas. Aqui tem uma janelinha. Vou chegar ali para vocês verem. Aqui uma janelinha. O visual ali da rua. Está aberta a janelinha que está bem quente aqui. Chazinho. Aí uma mesinha com uma cadeirinha. Ali está o japa. Ali estão as nossas mochilas. E tem toalhinha também. E está quente. Como sempre, né? Olha.